Hoje eu vou ensinar como saber a ordem dos traços dos ideogramas. A regrinha básica é, todo traço horizontal é da esquerda pra direita e todo traço vertical é de cima pra baixo. Sabendo essa regra é só seguir alguns padrões. Bom, todo Kandhi, todo ideograma é sempre dividido em partes. Vou mostrar pra vocês alguns padrões que formam o Kandhi. Esse aqui é dividido na horizontal e tem duas partes. Pra esse padrão, a gente escreve da esquerda pra direita, mantendo aquela regrinha dos traços. Esse Kandhi significa descanso, yasumi, yasumi. Agora, esse aqui também é dividido em duas partes, mas é na vertical. Nesse caso, a gente escreve de cima pra baixo. Esse Kandhi significa cedo, hayai, hayai. E esse padrão que tem três partes? A lógica é igual, de cima pra baixo, da esquerda pra direita. Esse Kandhi significa pais, pai e mãe, oya, oya. Se essa dica te ajudou, te salva nos favoritos e clica no coraçãozinho.